Não sou fã e nem acompanho lutas de MMA, porém uma matéria que li em julho de 2013 me chamou a atenção ao apresentar a derrota do brasileiro Anderson Silva, até então campeão mundial por nocaute. A matéria destacava que em sua 11ª luta pelo cinturão dos pesos médios, Anderson Silva subestimou seu adversário Chris Weidman abaixando a guarda durante a luta. O americano aproveitou e acertou um soco certeiro de esquerda no segundo áudio que nocauteou o ex-campeão e considerado o melhor lutador da história do MMA. O grande erro de Anderson Silva foi abaixar a guarda por achar que por ter chegado no auge de sua carreira ele não seria derrotado. Na bíblia encontramos um guerreiro também que no auge de seu reinado abaixou a guarda. Me refiro ao rei Davi e seu terrível caso de assassinato e adutério. Porém o verso inicial do capítulo 20 de 1ª Crônicas revela o erro mortal do rei. Veja. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Joab levou o exército, destruiu a terra dos filhos de Amor, veio e sitiou a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém e Joab feriu a Rabá e a destruiu. Foi neste período no qual os soldados estavam em guerra que Davi cometeu o adutério com Batseba e em seguida planejou o assassinato de seu esposo, o soldado Urias, o qual estava no campo de batalha. Além disso, Davi tentou encobertar de todas as formas o que havia acontecido até que Deus enviou o profeta Natan, qual repreendeu o rei diante de todo o reinado. Muita dor e sofrimento teriam sido evitados se Davi não tivesse baixado a guarda e ao invés de ficar no palácio ocioso, estivesse no campo de luta guerreando. Este é um princípio útil para nós também. Eu me lembro de uma antiga frase dita por minha mãe várias vezes. Mente vazia, oficina de Satanás. De fato, a vida ociosa é um terreno fértil para a derrota. Não podemos nos dar o luxo de ficarmos desatentos quando diante de nós está acontecendo uma guerra que decidirá o nosso destino eterno. Obrigado por assistir este vídeo. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos. Ative as notificações. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau.